Oi, gente! O vídeo de hoje é mais uma resenha do livro Para Poder Viver, da Yonmi Park. Eu não sei se eu vou falar o nome dela certo, mas eu chamava ela de Yonmi. Na minha cabeça, sabe? Quando eu lia, eu lia Yonmi. Mas essa é a capa do livro. Esse livro é uma biografia da Yonmi Park. E eu acho que essa é a primeira vez que eu faço resenha de biografia. Normalmente, eu não iria fazer. Porém, esse livro é muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria ler para conhecer um pouco mais da realidade mesmo da Coreia do Norte, sabe? Porque, assim, eu tinha feito um roteiro, mas eu saí tudo do roteiro. Mas eu vou falar agora, então. A gente tem uma ideia da Coreia do Norte e tudo mais, pelo que a gente vê nas notícias, pelo que a gente lê na internet. E com esse livro, foi legal para haver uma outra perspectiva. Tipo, a Yonmi, ela contou tudo de como foi a vida dela lá na Coreia, a vida dela e da família. Mas, então, o livro é assim. Ela conta desde o comecinho, quando ela era criança. A família é ela, a irmã dela, a mãe e o pai. E ela contou, assim, a história real mesmo da vida deles. Que, às vezes, tinha seus altos, muitas vezes tinha seus baixos. E é uma realidade, assim, totalmente diferente da nossa. Eles passavam muita fome. Esse livro faz a gente pensar bastante, sabe? Por exemplo, em Desperdícios. Ela contava que lá nada era desperdiçado. Uma casca de laranja servia para comer, elas comiam. Teve épocas... Ai, eu não queria dar spoilers. Mas teve épocas que ela contou que ela teve que comer inseto. Porque senão ia morrer de fome, literalmente. Então é bem triste. Ai, eu não quero contar spoilers já. Porque vai ter a parte dos spoilers, né? Mas ela contou a super realidade desde quando ela era pequena. O que os pais dela faziam para sobreviver. E com 13 anos, ela e a mãe dela resolvem fugir. Então, primeiro foi a irmã que tentou fugir. E elas perderam contato com a irmã. E daí, ela e a mãe fugiram. Então, o livro é dividido assim. Primeiro a vida na Coreia. Daí, a vida na China. Que primeiro elas fugiram da Coreia do Norte para a China. E depois elas fugiram para a Coreia do Sul. E ela contou, tipo, toda a trajetória. Tudo que ela passou. Tudo que ela teve que fazer. A mãe dela teve que fazer também. Para sobreviver. Porque, assim, eles já estavam numa situação bem ruim lá na Coreia. E daí, elas fugiram, né? Para sobreviver. Não foi nem em busca da liberdade. Ela falava, assim, que não sabia o que era liberdade. Daí, fugiram. Na China também sofreu bastante. Elas eram as escravas, na verdade, né? Elas eram vendidas para os maridos. E a menina tinha 13 anos apenas. Então, foi bem complicado. Elas sofreram bastante. Daí, também fugiram para a Coreia. Daí, lá também sofreram o processo de adaptação. Sofreram preconceitos. Mas, o legal é que elas têm um final feliz, né? Esse é, assim, um livro bem pesado. Bem triste. Mas, tem um final feliz para elas. E ela até comenta, assim, que ela fica pensando em quem continua lá na Coreia, né? Porque continua sofrendo. Tem aquele ditador louco. Da família Kim lá, né? A gente sabe. A gente vê as notícias e vê como é, mais ou menos, a loucura dele. Então, é, tipo, tudo realidade mesmo. Esse livro que faz a gente pensar. Então, eu recomendo para todo mundo ler. Vale a pena. Menos quem for muito novinha. Não, quer? É. Eu sei que tem várias fofinhas aqui no canal que são novinhas. Então, eu não recomendo muito, assim, quando você tiver uns 18, 16, 16 já dá. Não tem recomendação, classificação do livro, eu acho. Mas, é melhor com uns 16, 18, 18, 18 anos, vai. Quem já leu, comenta aqui embaixo o que achou. Você também ficou tocada. Só de falar do livro, só de lembrar de tudo, eu já tô meio assim, sabe? É triste, né? Mas, vamos com os spoilers, gente. Ó, agora, quem não leu o livro ainda, para de assistir o vídeo. Já clica em gostei, se inscreve aqui embaixo. Quando você terminar de ler o livro, volta aqui para o vídeo para saber minhas opiniões. Que daí, agora é essa hora que eu converso e solto tudo, falo tudo mesmo. Porque eu gosto de falar de spoilers. Mas, então, eu fiquei feliz, muito feliz, que no final ela conseguiu reencontrar a irmã. Porque a irmã tinha sumido, desaparecido. E elas faziam de tudo para encontrar a irmã. Eu, sinceramente, achei que a irmã tinha morrido. No final do vídeo tem as fotos, né? E eu não tinha visto as fotos ainda. Ainda bem que eu não vi as fotos antes de terminar o livro. Porque daí, na foto aparece a irmã dela, né? Então, eu fiquei naquele suspense. Ela vai encontrar ou não vai encontrar a irmã? Fiquei feliz que ela encontrou. Eu fiquei triste que o pai dela morreu. E eu, coitado, o pai dela sofreu bastante também. Imagina, as duas, tipo, abandonaram ele, né? Ele não fazia ideia que elas iam fugir. Isso foi triste. Coitadinha, eu fiquei meio mal por ele. E tudo assim que ela falava foi bem chocante, né? Tipo, a mentalidade que eles têm lá na Coreia. Que o ditador tem poder de controlar o tempo. Coisas absurdas, assim, que eles fazem os coreanos, norte-coreanos, acreditarem. E lá todo mundo vive com medo. Porque a mãe, né? Teve uma experiência que ela falou alguma coisa lá mal do ditador, não lembro. Da ditadura. E daí ela quase morreu. Eles, tipo, matam. Literalmente matam, né? Achei bem absurdo. Absurdo ter que jogar videogame escondido. Jogar Nintendo escondido. Assistir filme estrangeiro escondido. Tudo que eles podiam ler. Era coisas que os ditadores mandavam eles lerem, né? Tipo, história deles e tudo mais. Tudo pra fazer a lavagem cerebral ali. E é bem triste saber que isso ainda continua. Mas eu fiquei bem feliz por ela. E pela família dela. Eu até fui ver uns vídeos dela no YouTube, dela falando. Ela tão fofinha. Fiquei sério, de verdade. Muito feliz por ela. Me contem a opinião de vocês aqui nos comentários. Sobre o livro. O que vocês acharam mais absurdo. Ai, eu achei tudo absurdo, né? Mas tinha coisas, assim... Por exemplo, de... Pra mim foi bem triste a parte que ela viu a mãe sendo abusada. Quando ela foi abusada. Ai, gente. Que horror, né? Que mundo é esse? Sério mesmo. A gente sempre reclama. Mas a gente tem que agradecer também. Por tudo que a gente tem. E tentar ajudar os outros. Não é mesmo? Uma coisa que eu achei legal foi que quando ela chegou lá na Coreia do Sul. Ela falou que leu, 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 leu. Tudo que ela fazia era ler. E daí ela aprendeu muita coisa. E eu achei isso muito legal. Porque, gente, ler é tudo de bom, né? Por isso que eu gosto de incentivar aqui no canal a leitura também. Falando assim, que voltar a fazer clube fofo do livro. Por mais bobinho, assim, que seja o livro. Esses livrinhos de romance e tal, que eu gosto de ler. Sempre tem alguma coisa pra acrescentar, né? Por isso que eu sempre digo, leiam. Faz super bem. Mas é isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me recomendem livros. Quero saber qual livro vocês estão lendo no momento. O que eu estou lendo agora é Amar e Ser Livre. Porém, eu não recomendo. Não tô gostando muito, não. Não vai nem ter resenha. Porque eu não tô gostando muito, não. Ou então, quem já leu esse livro e gostou, comenta também. Talvez seja o momento, que eu tô lendo no momento errado. Livro tem isso também, né? Coisa de momento. Às vezes, é o momento perfeito pra você ler aquele livro. E às vezes, não é bem a hora de você ler aquele livro. Mas eu tô lendo. Vou ler até o final. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei pra mim se vocês gostaram. Se inscreva aqui embaixo para mais vídeos. E até os próximos. Meus beijinhos. Tchau! Tchau!